Música Um bobo com água, uma escova e pasta Pra lavar os dentes é o que me basta Pregos, 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 muito estregadinho Com dentes lavados, que rico um cheirinho Um bobo com água, uma escova e pasta Pra lavar os dentes é o que me basta Pregos, 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 muito estregadinho Com dentes lavados, que rico um cheirinho Um bobo com água, uma escova e pasta Pra lavar os dentes é o que me basta Um bobo com água, uma escova e pasta Pra lavar os dentes é o que me basta Pregos, 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 pregos Muito estregadinho Com dentes lavados, que rico um cheirinho Pregos, 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 pregos E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. É a melhor boboleira. É a melhor boboleira. É a melhor boboleira. É a melhor boboleira. Para lavar os dentes é o que me basta Esfrego, esfrego, esfrego Muito espregadinho Com os dentes lavados Que rico um cheirinho Um copo com água Uma escova e pasta Para lavar os dentes é o que me basta Para lavar os dentes